Quando você vê o seu nome ali, todo aquele seu esforço que você colocou nos seus estudos se concretizando, é algo indescritível. Na hora que você veste o jaleco, daí cai a ficha. E quando ele chegou e você pega na sua mão e você fala Nossa, eu me pareço com aquele médico que eu já vi minha vida toda nos hospitais. Agora eu tenho uma grande responsabilidade. No primeiro dia de aula, a gente teve uma semana de integração que é uma socialização entre os alunos, entre as salas. E eu senti muito isso de acolhimento.